beleza hoje eu vou mostrar pra vocês a melhor estratégia para a arena 3 tá bom pessoal e com essa estratégia eu tô ganhando vários ataques tô ganhando vários opção e você você vai ver a minha estratégia só espera carregar aqui ó essa aqui é a minha estratégia exército de esqueletos flecha o barril de globo gigante balão bruxa gelo ou nada de servos só eu vou mostrar pra vocês tá no treinamento depois eu vou lá no meu acompanha sempre só tem que saber um deck muito bom para você subir de arena olha o meu deck só o respeito para carregar tudo eu vou lá eu pego isso aqui é um baú gelo aí só tá fazendo já ó eu tirei um um já mas ele agora tá vindo com tudo agora hein aí de novo só de novo olha o esquema também se tem a buchinha dele aqui ó o barril de gelo e pera se eles se vão ver se ela aqui né e agora Olha, quase, quase Eu que quero deixar, eu que quero deixar pessoal, deixa ele ganhando né, me vou, deixa ele ganhando Agora minha vez Tem um prático, cara Vem 10 10 10 10 10 10 10 11 12 13 14 15 15 15 16 15 15 15 16 16